Eu me sinto um país da exclusão, sabe? Eu me sinto invisível nesse momento de hoje. Em 2019, eu fiquei desempregada em junho. E eu tive essa ideia, eu falei, acho que eu vou vender tapioca pra sobreviver, né? E nesse começo da pandemia, eu tive que parar, como todo mundo, né? E eu tive muitas dificuldades, porque eu trabalhava hoje pra levar o sustento pra casa, pra comer amanhã. Aí demorou muito pra me receber esse auxílio, que aprovou 600, né? Passou, aí abaixou desses 600 pra 300, depois pra 150. E hoje, eu sou uma das pessoas que eu não consegui pegar. Eu acho que a gente deveria se manifestar mais. A gente deveria pensar na dor do outro. Se colocar no lugar do outro.